Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo aqui eu quero te fazer um convite. Eu criei um ebook porque eu percebi as muitas dúvidas que as pessoas têm em como ter mais chances para ser aprovado, né? Que o blog seja aprovado pelo programa de parceria do Google AdSense. Então eu te convido a clicar no link aqui abaixo desse vídeo para você conhecer o meu ebook, onde eu mostro para você algumas técnicas onde você pode estar errando e por isso você não consegue a aprovação do seu blog pelo programa de parceria do AdSense. Aqui nesse ebook eu trago para você muitas informações que talvez você nunca tenha ouvido falar e que podem estar prejudicando você na hora da aprovação do seu blog pelo Google AdSense. Então clica no link aqui abaixo na descrição desse vídeo e vem conhecer o meu ebook com técnicas para aprovação pelo programa de parceria do Google AdSense. Com certeza você vai ter mais chances para que o seu blog seja aprovado e você comece a exibir os tão sonhados anúncios do AdSense no seu blog e assim fazer uma renda extra com eles. Vem conhecer o meu ebook. Eu espero você. Vem!